Música Senhoras e senhores, solta a vinheta logo que é pra dar tempo de a gente jogar hoje, se liga aí. Tique, 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 virgem. Tique, 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 virgem. Momento de quem é esse Jack? Ninguém é esse Jack, ninguém é esse Jack. Ninguém é esse Jack, ele quer me matar. Ó, de quem é esse Jack hoje, especial Lollapalooza, porque sim, está chegando. Com licença, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida. Artista ou música é artista? Artista. A gente pode colocar artista, pode colocar só artista. Pode soltar a primeira. Artistas do Lollapalooza, como vocês ao contrário. Rima tá de brincadeira. Muito ridículo. Deixa eu ver se eu pensava uma coisa aqui, é isso. Claro que é. Mas fala diferente, né? Até eu sei. Meu, e até a sonoridade, o timbre. Até eu sei. É a primeira música. Quatro álbuns, se vocês pegarem músicas de todos nós. Pode tirar já. Não, já chega. Pode já tirar. Ó, e o pior de tudo é que essa é a primeira música, que eu reconheci melodia, eu reconheci sonoridade e tudo, assim, estava muito fácil. Se até nós sabemos. Tava quase virado do lado certo. Olha lá, todo mundo já mandou Last Time. Vamos lá. Três, dois, um, do Chainsmokers. Tô brincando. Três, dois, um, vai. É o nome da música? The Strokes, Last Time. É o coloquei só pra passar um pano, mas tá muito fácil. Não, e olha, todo mundo já mandou muito rápido, o do do fã clube Strokes. Ah, o Alex Zéber sempre manda Britney. Então, vamos lá, acertamos, ganhamos pontos todos. Julian, por favor, conte. Tchau, 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 tchau. Tempo na tela. Calma. Caralho, tô falando palavrão aqui. Calma, Caco. Pera aí. O Caco tá xingando todas as... É, não, não tô colando, juro que eu não tô. A gente já sabe, a gente tá tentando lembrar a parada. É, de verdade, eu não tô colando, juro mesmo que eu não tô. Eu não vou nem olhar. Eu não roubo mais. Eu não roubo mais. Para de olhar. Não tamo olhando, de verdade. O Josme acabou de olhar. Ah, eu não sei se é... Ah, isso. É isso. É isso. Para o cerebelo. Cerebelo, mano. O que é isso? É, isso aí. Podemos mostrar. Ai, tá vendo? A Marcela tá conferindo, olha lá. Não, eu só tô pegando coisa, ó. Porque eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar exatamente do jeito que tá, só pra vocês saberem. Ó, a gente não tá roubando, juro? Tá, eu sim. Vamos lá. Kit, eu juro, dá a minha palavra de honra. Ciano. Bloquinhas em três, em dois, em um. É a Mo. É Major Lazer com olhinha nova. Mas é a Mo. Porque quem vem é a Mo. Pode ser, mas você viu isso no Twitter? Você sabia desde o começo. Quem vem pro Lola Paulusa é a Mo. Tanto que o Major Lazer eu só coloquei depois. Mas faz sentido. Eu tô falando que faz sentido. Agora eu gostaria que vocês fossem honestas de falar se vocês pegaram no Twitter ou não. Não, mas isso aqui eu tava olhando no Twitter pra ter certeza se era Z ou S. Mas se ela não roubou. Nossa, salgada essa lousa. Mas assim, a música é do Major Lazer, ó. É deles com ela de participação. Mas quem está no line-up? É, foi uma pegadinha. Olha o oráculo, acabou de inventar que era uma pegadinha. Sacana, viu? Tá bom, então perdemos. Tá bom. Vamos lá. Menor ideia. Talvez, não sei. Talvez. Eu acho que é. Ô, Marcela! Já que é pra perder, vão perder em grande estilo. Mas é que diz pra aqui, ó. Cara, eu acho tão mais legal quando a gente parou de roubar. Cara, eu acho que a gente vai errar, de verdade. Mas pelo menos a gente chutou um, não vai? Também acho. Marcela, eu tô vendo no programa que você ouviu. Eu já escrevi. Já escreveu. Então vamos mostrar pra quem? Mas eu ainda acho que é outra pessoa. Eu não sei o que que é. Escrevemos, oráculo. Eu só saberia se fosse metálica ou Raze. Eu acho que a gente, de verdade, eu acho que a gente errou, de verdade. Eu acho que a gente errou também, mas super. Vamos mostrar então, depois pro Twitter, vai? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tove Lowe vs Tove Lowe. Olha! Mas pode ser a Melanie Martins. Não vi, eu não vi! E ele tá ficando competitivo de novo, esse joke. É que você deu aquela risadinha maravilhosa. Ela tá falando namastê bonitinha. Para de... Alex Zuber, sempre zoeiro, falou que é a Gabi Amarantos. O Paulo Leifert, acertou? Falou Tove Lowe. Acertou. Melanie Martins não vem pro Lola. Vem? E a Stephanie se sente num filme de exorcismo ou só vem no DVD da Xuxa ao contrário. Que chuteira like Arias. E aí, quem será que é? De qualquer jeito, a gente perdeu. Será? O Marcela. Tigno? Por favor, nos revele. Não, Melanie. Alguém tinha falado. Alguém falou Melanie Martins. Foi. Acertaram Melanie Martins. Aqui, ó. Eu fui caçar os nomes do line-up na minha cabeça. Aí veio o sua flor primeiro. É então, a Tove Lowe também foi a primeira. Falando, vai ter aqueles shows maravilhosos da Rádio Mix FM durante o Lollapalooza? Podia ter, né? Olha, boate que talvez. Que talvez role um showzinho surpresas com pessoas do Lollapalooza, viu gente? As blogueirinhas tudo correndo aqui, ó. Se tiver, aproveito pra fazer vários vídeos e mostrar pra vocês quem sabe fazer uma live. Tem mais? Acabou o oráculo. Não tem nem uma rapidinho pra gente responder a primeira coisa que aparece? Fim de programa, ó. Acabou. Ganhamos? Acabou, ganhamos. Então acabou, pia. Viu só a produção do Lollapalooza, quem deveria ir lá? Mas quem vai são eles. Tudo bem, então. A gente vai pra aprender agora direito. Isso não vou falar, mas ninguém vai falar tchau. Vai ter The Weeknd, tá rolando aí no fundo, o boy de Selena Gomez. The Weeknd vai ser no domingo, né? The Weeknd é domingo, junto com o Strokes. Junto com o Strokes. E Metallica vai tocar junto com o Chainsmokers, no mesmo horário. Vai ser difícil escolher. Ah, pai. Tchau, gente. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tudo de bom, felicidade e juízo.